Música Tanta coisa para fazer Olha a vida que esse preguiçoso quer Será que o diabo desse quer ser? Criança? Cavalo desse? Faz nadinha que está cheio de... Espera aí Espera aí que ele já não tem esse quintal Vou procurar o que fazer Está aqui na vida para ele não Ai cocota Ai o que? O que é mulher? Rapaz tu não tem vergonha na cara não né? Vergonha por que? Tu não está vendo esse quintal? Chega e foi a Zé da Rosa Eu estou vendo que eu não sou cego Pois é E por que tu não procura limpar? Tu não é mais criança não Vé barbado Eu sei que eu não sou criança cocota Mas eu estou treinando aqui Para eu tirar minha carteira de motorista O dia que eu comprar meu primeiro carro É para eu te botar no porta-mala E te levar para passear Tu tirou essa ideia Da onde é que nós vamos comprar carro um dia doido? Tu acha que cocota Que eu não vou comprar um carro não cocota Tu sabe menos quantos litros de castanha Eu já juntei ali cocota Com essa preguiça toda Zé Tu não vai comprar nem um pneu Imagina um carro Cocota eu já juntei Foi 3 litros e meio de castanha Cocota Sim não deve comprar nem um litro de gasolina Sim Não te cala a tua boca Tu está querendo desdobar Olha Eu vou cuspir no chão Quando esse cuspe enxugar Eu quero esse que está limpo E se não é foi Tu cuspir aonde? Aqui No chão? Foi Cuspir na minha mão É doida cocota Cocota Você não faz uma coisa dessa cocota Olha se tu mandou Hum Cocota É muito Cocota é muita folha para me limpar sozinha Mulher Não te pira Olha eu não estou te olhando Se eu chegar de tardezinha aqui Esse que está um dia limpinho Zé Tu vai ver o que eu faço contigo Larga essa brincadeira aí Tá vergonha Barba lá tá branca Todo o tempo fazendo um roncheado Faço tudo e ele é isso Só quer ser pai dos outros Não sei se eu casei com uma mulher Ou foi com a minha mãe Que aí manda Nem manda Eu estou pegando esse quintal sozinho Esse monte de quintal todinho Um monte de folha Ele ainda cuspe no chão Quando cuspe secar Não é para ter mais nenhuma folha Mas rapaz Eu vou limpar mas não vou limpar tudo Vou começar a limpar lá pro fundo A parte dessa está muito linda Linda demais Doido Na preguiça que eu estou aqui Não vou ter coragem de fazer esse serviço Não O cocota está me pedindo demais Tá maluco é Rapaz Ô meu Deus do céu Me ajude Manda mesmo uns doido qualquer Qualquer doido Pra me ajudar Porque pra fazer isso aqui sozinho Eu não vou dar conta não É maluco É muita coisa É folha demais Rapaz eu acho que eu conheço Aquele caboclo que está vindo ali Parece que é ele mesmo Olha Obrigado meu Deus Você me deu um sinal Apareceu um doido mesmo Pra me ajudar Aquilo ali é o Rogerão Quer ver? Rapaz Aquilo é o Rogerão mesmo Olha o Rogerão O que é o Rogerão? O que é o Rogerão? Já vem aqui me chamar E aí Zé? Vem aqui opa O que tu quer comigo rapaz? Rapaz Rogerão Tu andava por onde que todo dia eu te vejo Você não estava viajando Zé Cheguei hoje de viagem Zé Tu estava viajando? Era Estava viajando Zé Rapaz o povo mente Rogerão O povo disse que tu era preso Pé De onde Zé? Tua boca pra lá Zé Que eu estava preso nada Só estava viajando aí Rogerão tu tem certeza que tu estava viajando né Zé? Ô meu avô está mentindo pra que Zé? Se eu tivesse preso eu dizia Eu estava preso Zé Estava preso mas não Rapaz porque eu vim no cidade alerta Um caboclo escrito Tinha tu Rogerão? Será Rogerão? Pô não era eu não Zé Acho que era bem um clone meu Deixa eu te falar uma coisa Tu está aí de bobeira Sem fazer nadinha Estou de bobeira mesmo Estou passeando mesmo aqui Dando uma volta aqui Que eu nunca mais tinha andado por aqui Estava afim de fazer um trampo? Rapaz de trabalho eu trabalho Mas para quem é? Para mim Para quem? Zé deus milho Trabalhar para aqui tu não paga ninguém vivo Zé Tu é doido? E Rogerão quem foi que te falou em dinheiro? Tu está mesmo casado? Tu é solteiro homem Que casado que nada Tu é solteirão aí E Rogerão deixa eu te falar uma coisa Chegou duas primas minhas de balsa Gata 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 Chega dói a vista Ó o Rafaelói e mulher comigo mesmo Gata mesmo Zé Ei Ei A mais baixinha Deixa eu te falar Ela botou até aquele negócio de rico Aquele dente Aquele dente De ouro Zé? Que de ouro? Aquele dente que está na moda Que só os artistas usam Sabe como é o nome da gata? Como é o nome? Janete Janete E sabe como é a irmã dela O nome da irmã dela? Qual é Zé? Jurubeba Jurubeba Janete Tu vai escolher uma das duas Pois eu quero a baixinha Que eu gosto é de baixinha Zé Pois pronto Pois então tu me ajuda aqui A gente limpa rapidinho Pô moço Nós limpa isso é ligeirinho Por onde é que eu passo? Passa por aqui O que a gente não faz para uma mulher? É só Zé mesmo Eita rapaz Vamos embora Zé Se lascou Esse daí vai se lascar todinho Espera aí Rogerão É Guazé Eu estou ansioso Zé Rogerão Primeiro tu faz o seguinte Tu pega esse monte aqui ó Vai levando para lá Ei Zé Eu vou fazer ligeirinho Que eu estou doido para beijar na boca Vai Rogerão Vai Isso Rogerão O diabo vai sujando mais Porque vai limpando Ligeiro Rogerão Que eu vou aqui limpando o outro Vou limpar Embora Embora Quer dizer Quer dizer Quer dizer Tem um carro de mão para ser mais ligeiro Que carro de mão Rogerão É no braço mesmo Carro de mão para preguiçoso O rapaz Isso Olha lá Zé Olha lá Vai Vai Eita doido que hoje eu beijo essa savonete O que é Rogerão? É Zé Isso não vai me ajudar não Zé Eu já estou te ajudando Só eu em conseguir uma gata para tu Mais ajuda do que isso Tu quer o que mais? É mesmo Zé Fica ai Zé Fica ai que eu estou doido para agarrar a savonete É bonito É gata Zé Esse qualquer óleo de nome É doido mesmo O meu irmão postei na faca O que foi do dentista foi ontem Foi de cara de cara Não me atrapalha não Vai lá Mas é muito prego mesmo Eu sou a inteligente Eu trabalho com o intestino Todo dia a mesma coisa Não a mesma Oh meu Deus do céu Que foi aquele beijo que o Zé da Roça achou Eu sabia Eu sabia que ele não ia limpar esse quintal só não Quero ver da onde ele vai tirar dinheiro Para pagar esse trouxa ai Que ele achou E ele está trabalhando Mas que ele olha Olha ali só em pé Um bicho desse não presta não Estou dizendo Se Zé da Roça ai É um cargo de preguiça Cabácio quer comprar carro Onde aqui você vai comprar carro desse jeito Égua Égua Agora lascou Agora lascou Minha janete Aí agora Perdi a gata Meu Deus Ah quer saber? Só por causa de um pau Eu não vou gadanhar Vou gadanhar esse pau nenhuma Que eu vou ganhar essa gata Se eu não vou Usou beijo na boca Que custa e custa Que custa e custa Ai E cocota Por que que tu está correndo atrás de nós? E por que que vocês estão empurrando aquele carro? Vocês são doida é? Hum Ei Zé vem caso ai aquele cabeludo Correndo atrás da gente com aquele Morre de facão Zé De onde tu saiu aquilo Zé? E não é o câmera que está filmando nós E o que diabo que ele vem fazer aqui? Sei lá Então procura trabalhar Tu quer me tirar de tempo é? Pois é Tu procura trabalhar Tu quer me tirar de tempo é? Ê Pô vem cá Não rote não Vem aqui O que foi Rogerão? O que foi não O serviço está pronto Está de argata Ah o serviço né? Argata né? Argata não Tu vai querer quem? A Janete ou a Jurubeba? Eu já te disse que é a Janete Eu não te disse que é a Janete Vamos bora lá que eu te apresento a Janete Opa Será que o Zé está tentando nem me passar as pernas? Será que ele está tentando me enganar? Ei Zé Bora Zé Ai meu Deus Hum Ah estou sem paciência Ei Zé O pai já está ficando de noite Hum Espera rapaz A Janete estava só se ajeitando Senta ali no banco que ela já vai Porra vambora senhor Eu tenho horas Vai vem ela ali Senta lá no banco Vai vem ela Vem Janete que ele está aqui te esperando Tá aí Rogerão Eu trouxe a Janete Agora é contigo Só o pitel ó Ei Zé Chega biquinho rapidão Zé O que? Tu quer Rogerão? Eu não quero essa avó Nete não Zé A Janete Gata desse jeito tu não quer? Quero não Eu quero a Jurubeba Zé Eu mudei logo Zé Olha tu só tem duas opção Ou é a Janete ou a Jurubeba A Jurubeba Tu tem certeza? Ok Zé Agora não tem mais como trocar não Porque tu já viu a Janete Agora a Jurubeba É tua namorada E vai casar contigo Deixa vim essa fé Deixa vim É a Jurubeba né? É a Jurubeba Tá bom Ei Jurubeba Cheguei primo Você me chamou Tá aí A Jurubeba já está aí Agora tu te virou Bora Janete Quer dizer? Quer dizer? Volta aqui né? A de mim? Jurubeba A boca do meu Tu é todo A boca do meu Que feche Só a modada Seu povo Que taco mano Me larga de mão Praê Ai meu Deus Cê me paga Cê me paga Quero beijar na boca Anda